O Senhor é o meu posto O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminhar E restaura as minhas forças O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo nome tenebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Felicidade e todo bem É onde seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei Pelos tempos infinitos O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor é o meu posto 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 A CIDADE NO BRASIL